Música 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 Quero fazer uma foto com a família? Por favor. Música Entendeu? Tá escutando? Ótimo. Dentro? Dentro. Catedral de trees. Tá, vou mostrar aí. Vou mostrar. Safety. Ainda mais. Ainda mais. Catedral de trees. Catedral de trees. Tá, vou mostrar aí. Vou mostrar. Too many people. Próximo. I will. It's okay. Thank you. It's okay. A igreja é a igreja, pai, os leões. A igreja é a igreja, a igreja é a igreja. A igreja é a igreja, a igreja é a igreja. A igreja é a igreja, a igreja é a igreja. A igreja é a igreja, a igreja é a igreja. 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 Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.